O quadro Circulando com você. E no nosso quadro Circulando com você, com a doutora Marcela Gomes. Hoje a gente vai falar sobre exercício físico e circulação. Como é que o exercício físico pode ajudar a circulação? Oi, doutora Marcela, boa tarde. Separadas pelas telas mais unidas. Pois é. Tudo bom, Fernandinha. Muito feliz de ver você novamente, viu? Tá mais bonita ainda. Em breve a gente volta para o estúdio, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutora, muita gente tá dizendo assim, ah, que procura exercício físico pela forma física que vai resultar depois de um certo tempo. Às vezes é músculo, às vezes é tônus, às vezes é hipertrofia. Mas o que as pessoas muitas vezes não levam em consideração é que a circulação sofre uma influência do exercício físico. Então, o que é que a gente deve levar em conta na hora de escolher esse exercício? Então, Fernanda, a gente tem que imaginar que nós temos três sistemas de circulação no nosso corpo. Três sistemas. Que seria a circulação venosa, que acaba sendo aquela que a gente mais aborda aqui, porque é onde tem mais pacientes, né? Mas nós também temos a circulação arterial e a circulação linfática. Para cada tipo de distúrbio desse, que tem algum problema na circulação, você vai ter o exercício mais indicado. Tá entendendo? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um problema na circulação venosa, essa pessoa, ela vai ter uma dificuldade mais de fazer com que o sangue retorne para o coração. O grande vilão da vida dela será a gravidade. Enquanto que a gravidade puxa para baixo, ela quer que o sangue suba. E isso vai ser feito se ela tiver uma boa musculatura de panturrilha, caso as veias sejam doentes. Então, essa musculatura da panturrilha, que a gente chama de coração das pernas, ela é essencial para que possa haver uma boa circulação. Então, os exercícios, quando a gente pensa em questões venosas, eles vão priorizar exatamente isso, para que a minha panturrilha possa ser mobilizada cada vez mais e cada vez melhor. Por isso que se destaca o quê? Caminhada, que seria o que a gente sempre indica, e também os exercícios de musculação. Por quê? Você vai fortalecer essa musculatura para ela ter cada vez maior capacidade de bombear esse sangue para cima, vencendo assim a gravidade. Agora, doutora Marcela, para quem não tem problema, vamos pensar numa pessoa jovem, que está saudável, que hoje não apresentou problemas nenhum, nenhum tipo de situação. Uma caminhada, seria indicado, seria suficiente para a circulação? Sim, sim, sim. Seria excelente. Principalmente quando a gente pensa em circulação venosa, seria excelente. Qual é a grande ressalva que a gente tem que fazer? É porque não existe só circulação venosa. Quando a gente pensa em circulação arterial, que a gente já falou um pouquinho aí no programa, que são aqueles pacientes que têm obstruções nas artérias e que o sangue não consegue chegar até o pé, ou até os outros órgãos, como os rins, enfim. Então, esse paciente, ele já tem dificuldade para que o sangue chegue, não é para que o sangue volte. Então, esse paciente, eu já tenho que agir de maneira diferente, porque eu sei que a musculatura dele, como chega menos sangue, é uma musculatura que cansa mais rápido. Então, para esse paciente, além de eu ter que pensar nas outras possibilidades de doença, como, por exemplo, a doença coronariana, que isso também tem que ser levado em consideração, eu também tenho que pensar na limitação física dele mesmo. Então, para esse paciente arterial, a caminhada é essencial, porque faz com que se desenvolva circulação colateral, caminham os alternativos para que o sangue possa chegar. Quando a gente fala em caminhada, a gente está falando de quanto tempo? Porque, sabe o que eu vejo? Às vezes, as pessoas têm uma necessidade de mostrar que caminha 5 quilômetros, 10 quilômetros na orla de uma pessoa, e faz disso, assim, uma super propaganda. Só que muita gente não consegue. Aí diz, ah, não vou não, porque eu não consigo. Quanto tempo? Ou em distância, quantos quilômetros é importante? Então, eu sempre digo para os pacientes que a gente tem que respeitar as nossas limitações. Cada um tem a sua limitação. Existe o paciente que tem, por exemplo, um problema no joelho. Essa pessoa não vai conseguir fazer a mesma quantidade com a pessoa que não tenha nada. O paciente arterial, ele não consegue caminhar rapidamente muitos quilômetros, porque ele vai ter dificuldade. Então, a gente tem que respeitar o limite das pessoas para que a gente não desenvolva algo pior. Então, existe uma regrinha, é uma regrinha quando você está completamente saudável, sem problema de coração envolvido, sem nenhuma limitação osteomuscular, a gente faz a regrinha dos 5, 5 quilômetros ou 50 minutos durante 5 vezes na semana. Seria interessante se a gente puder seguir essa regrinha. Ou você caminha 50 minutos ou 5 quilômetros e procurar uma frequência de 5 vezes na semana, que seria muito saudável, mas repetindo que cada pessoa tem a sua limitação. Quando você está muito acima do peso, não é interessante caminhar muito, muito tempo. É melhor você ir para exercícios que tenham menos pressão, que você vai ter menos carga no joelho. Qual seria um exercício com água? Exato. Os exercícios com água, Fernanda, são excelentes para quem tem doença venosa e linfática. Por quê? Porque além de eu retirar carga, ou seja, não vou prejudicar meu joelho, coluna, nada disso, mas eu ainda vou contar com a pressão hidrostática da água. O que é essa pressão hidrostática? A água favorece que tudo suba. Então, ela também, só pelo fato de estar na piscina, vai ajudar com que, por conta daquela pressão, vai ajudar que o sangue possa subir. Então, você vai estimular a musculatura, pode ser corrida, hidroginástica, corrida na água, hidroginástica, tudo isso, natação, natação é perfeito, excelente. Tudo isso estimula a musculatura, vai ganhar resistência, mas também a pressão hidrostática vai ajudar no edema. É muito bom mesmo. Nessa época de pandemia, a gente descobriu vários canais no YouTube, vários programinhas, para a gente fazer exercício em casa, fazer exercício em casa, fazer tipos de musculação, usando aquele que a gente tem em casa. Quando é que a gente deve ter essa atenção? Porque nem tudo que a gente vê naquele programa já específico, a gente vai poder fazer, né, doutora? Exato. Tudo a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela, exatamente com a questão das limitações físicas, né? Do ponto de vista de circulação, Fernanda, eu acho que em casa é muito, é difícil você errar muito, sabe? Porque, assim, o que é que é ruim para a circulação, no caso venosa? Seria excesso de impacto, tem que ter cuidado com isso, então, às vezes, pula a corda, não é que pula a corda seja ruim, você tudo com moderação, você pode fazer, agora não é o ideal, tá entendendo? E caso vá fazer, que seja só parte do treino, mas que não seja grande parte desse treino. Exercícios de musculação, a gente tem algumas ressalvas, quando existe o excesso. Porque se eu faço muita musculação, se eu pego muito peso, muito esforço, aumenta a minha pressão dentro da barriga, isso faz com que o sangue tenha dificuldade para chegar. Mas isso é quando a gente faz muito. Quando a gente faz num nível habitual, que é o que, em geral, as pessoas, principalmente as mulheres, vão fazer, não tem problema. Você pode fazer musculação que vai ajudar. Em casa, existem muitos exercícios estáticos, que a gente pode fazer, como de você estar levantando a panturrilha, exercitando a panturrilha, aquilo ajuda muito. Então, tem muitos exercícios que podem ser feitos que vão favorecer, sim, a circulação. Só cuidado com o impacto. Tem uma recomendação para a pessoa mais idosa, para os mais jovens, ou de maneira geral, essas regras que a gente comentou aqui, valem para todo mundo? A questão das pessoas mais idosas, que, em geral, a gente vai ter aquela preocupação também da doença arterial, e mesmo que ela não tenha obstrução nas pernas, mas a aterosclerose afeta o corpo todo. Então, às vezes, esses pacientes mais idosos, além da questão de articulação, tudo, e de própria resistência, mas pode ter algum problema cardíaco, que exercícios muito vigorosos possam gerar algum tipo de isquemia do próprio coração. Então, o cardiologista tem que estar junto, tem que orientar, tem que dizer se ele pode ou não fazer, o que ele pode ou não fazer, porque um paciente mais idoso tem que ter orientação, não dá para fazer muito, assim, ah, vou fazer tominhada e fazer 10 quilômetros, ele vai ter problema. Então, tem que ter muito mais cautela. Ó, chegou aqui uma mensagem para mim, obrigada, Lu, pela audiência, você está perguntando se Pilates é bom para a circulação. Veja, Pilates é interessante, porque Pilates é muito bom para a coluna, muito bom para a postura, para a prevenção de dores musculares, é excelente. O Pilates, ele pode até dar uma melhorada na circulação, por fortalecer, em parte, a questão da musculatura, da panturrilha, tudo, mas está longe de ser a melhor opção, sabe, Fernanda? Ela é... fazer Pilates é ótimo, recomendo para muitos pacientes, porque tem muitas dores neuropáticas, ou seja, por conta do sistema nervoso, compressões de coluna, que se confundem com doenças de circulação. Então, é muito bom, mas tem que haver algum tipo de movimento, você entende? Tem que movimentar, ou caminhar, ou natação, ou hidroginástica, e isso vai fazer toda a diferença. Bicicleta é excelente, é excelente, cuidado para quem tem problema de joelho, alguma coisa, tem que ter esses... Está vendo como é individualizado, né? A gente tem que ter... Tem que pesar, não é a individualidade que puxa o benefício, por isso que não dá para dar... Mas é muito bom. ...para todo mundo. Exato. Mas só lembrar que, para ajudar na circulação, exercício físico é indispensável, mas se a gente pensar bem em qualidade de vida, exercício físico é bom para tudo, né, doutora Marcelo? Com certeza, com certeza. Muito bom mesmo. Até a questão da caminhada, ao ar livre, isso já tem estudos mostrando, assim, que melhora até na recuperação de estados depressivos, ansiosos, você está ali com ar puro, a gente está aí no meio de uma pandemia, então, ao ar livre, sempre é bem-vindo, né? Está ao ar livre. Com máscara, né, doutora? Nesse momento, com máscara. Então, tem que ser com máscara, né? Não vou dizer que a gente gosta, mas a gente precisa. Precisa? Então, tem que fazer exercício com máscara. Adorei o nosso papo de hoje. Ah, que bom. Estava com saudade, Fernandinha, já de você. Estava morrendo de saudade, quando você ficou de férias, mas essa semana de home office, eu e você, na Láfrica. Pois é. O ano que vem, a gente está, os montei em estúdio. Se Deus quiser. Se inscreva no Instagram, arroba doutora, DRA, ponto Marcela Gomes. Tem um conteúdo muito legal no Instagram dela, para a gente ficar muito bem informado. Doutora, um beijo para você. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, Desirê. Tudo de bom. Até mais. Tchau. Tchau, doutora Marcela e tchau, Fernanda. Tchau, doutora Marcela.